Aonde vocês quiserem, aonde o Marcelo quiser, vai ser na Vila, aonde quiser e só vai dar 5% para o visitante. Vocês vão jogar aonde vocês quiserem, se jogar aqui no Pacanico, da mesma forma, vocês vão dar 5% para o Corinthians. Por quê? Porque nós não tivemos nenhum problema em metrô hoje, no último jogo de Santos aqui eu saí meia-noite e meia daqui. Eu comprei o ingresso do tobogã, que era para o Santos, comprei no dia 16, agora eu chego aqui e está dividido, uma parte é do Santos e outra parte é do Corinthians. E eu não posso entrar, eu vim de Minas Gerais para assistir o jogo do Santos, eu sou santista, meus filhos, eu não posso entrar, vou ter que entrar na fogueira lá do Corinthians e ficar quieto. Ele mesmo passa por cima da lei. Ele pode limpar. Atualha! 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 A arte! Atualha! 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 Atualha!入ata-se! Atualha! Maravilha! Aplausos Aplausos Puta que é o pariu Fica com as ordens do Corinthians Do caminho e nem vai ver Santos Santos Aplausos 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 Se você está errado, seu cabo! Você está errado! Eu estou calmo, eu estou calmo. Você está todo mundo calmo. Saiu filho da puta, sai o filho da puta. Está errado, está errado. Você está errado. Se a gente, o senhor tá errado! Se a gente, o senhor tá errado, se dá jovem, é ódio, meu coração, meu coração é branco e preto, é preto e branco, por favor, enxuga o meu, venha ver minha escola passar. Meu coração é branco e preto, é preto e branco, por favor, enxuga o meu, venha ver minha escola passar. É um santo remédio que cura a tristeza, traz felicidade, regruda o sinal, força da arte, bota a verdade, quando entra a matéria, tudo se agita, alegria explode, e aí minha escola de samba sacode a cidade. Quando entra a matéria, tudo se agita, alegria explode, e aí minha escola de samba sacode a cidade.